A nossa operação conjunta com a Polícia Militar, a operação Cheque Mate, resultou na prisão de três autores de crime bárbaro que chocou a cidade com o assassinato das irmãs Camila e Elisângela, no dia 6 de janeiro, no bairro Chácaras Madalena. Então hoje nós estamos com três autores desse crime de honda presos, foram presos hoje de manhã, trabalho integrado conjunto das Polícia Civil Militar e seis mandados de busca e apreensão cumpridos em diversos endereços onde nós arrecadamos elementos probatórios desse crime. A situação do crime, foi comprovada a questão mesmo do crime de latrocínio e não um crime de relacionamento, um crime de envolvimento dos autores com as vítimas? Sem dúvida. A investigação inicialmente partiu do pressuposto que eram dois homicídios, mas no decorrer a gente constatou que a motivação das mortes era a subtração patrimonial, ou seja, os autores mataram para roubar. As vítimas tinham bolsas, carteiras, mil reais em dinheiro, cartões bancários, telefones caros e tudo isso foi subtraído pelos autores. Inclusive, como bem disse o capitão Glauber, só que é o meu lado, houve diversas tentativas de uso desses cartões e de acesso para contas dessas vítimas para que pudessem tirar outros valores além dos valores que eles subtraíram. E uma questão de um trabalho que foi feito para a polícia, para apurar, que parece que essas vítimas, ou uma das vítimas, contratou esses autores para um crime, seria isso? É, na verdade é uma história singular, uma história que chama a atenção da gente. Uma das vítimas tinha um relacionamento com um rapaz, um motorista de Uber, e esse motorista acabou o relacionamento. Pior do que isso, além de acabar o relacionamento, ela o viu em companhia de outra mulher. E aí, atacada pelo ciúme e pela situação de abandono que ela ficou, ela resolveu que iria mandar dar uma surra no seu ex-namorado. e contratou quatro indivíduos do bairro Esperança, que foram esses mesmos que nós prendemos hoje, com a finalidade de que eles fossem ao endereço dessa pessoa e esperassem ela chegar para dar uma surra. Então, eles foram lá, foram filmados pelas câmaras de segurança do local onde reside, esse rapaz aí, que é o motorista de Uber. E a partir dessas filmagens das câmaras de segurança, nós começamos a investigação sobre a autoria, porque nós descobrimos essa trama, descobrimos esse plano aí para espancar o ex-namorado da Camila. E a partir dessas imagens, nós conseguimos também, trabalhando com informações preciosas aí da Polícia Militar, chegar à qualificação dos quatro indivíduos. Houve também o comprovado crime sexual. Sim, o que acontece? Como a pessoa que era alvo da surra não apareceu no seu endereço, esses autores foram embora, e no dia seguinte, a camila resolveu reaver o dinheiro que ela havia pago, porque a surra não foi dada, o serviço que ela contratou não foi feito. E aí resolveu, tarde da noite, 11h30, ela saiu para procurar esses indivíduos, juntamente com a irmã, e exigiu o dinheiro de volta. Além de não entregar o dinheiro de volta, eles roubaram tudo que elas tinham, levaram para um cativeiro, a casa de um deles. Nesse local, pelo menos uma delas foi estuprada, e a gente sabe disso porque havia esperma na calcinha, a medicina legal detectou, e também recebeu um golpe muito violento no maxilar, que quebrou o maxilar e alguns dentes. Então a gente acredita que pode ter sido desferida, inclusive pela recusa ao ato sexual. E aí, já ferida, depois de ter sido estuprada, eles deliberaram o que fariam com essas vítimas, que já haviam roubado e feito toda essa violência, e resolveram que matar era a melhor solução. E um deles tem uma mãe que mora no Chácaras Madalena, a 200 metros de distância do local onde se deu a execução. Então a gente sabe que partiu dele a ideia de levá-las para lá, para que lá elas fossem mortas, porque é um lugar bastante isolado. E aí eles foram, antes eles colocaram sacolas plásticas dentro da boca das vítimas, amordaçaram, amarraram os pulsos e as pernas, jogaram as duas no porta-malas do carro, que elas haviam chegado lá no local, foram ao bairro Chácaras Madalena, retiraram as duas, e cada uma tomou cinco tiros de pistola 9mm. Após o crime, esse autor, que tem a mãe morando no Chácaras Madalena, ficou por lá, e retornaram três autores no mesmo carro para o bairro Esperança. Sendo que ao chegarem no bairro Esperança, os três tiraram a camisa, todos os três tiraram as camisas, e aí nós sabemos que são três autores, porque só tinham três camisas, e saíram correndo, abandonaram o carro e foram correndo para as suas casas, deixando, inclusive, um pastinésio para trás, na correria. Então, a gente tem a convicção aí do motivo, a gente já conhece a autoria, já sabe o que cada um deles fez, já sabemos quem quebrou o maxilar dessa vítima, já está identificada, eu fiz dois interrogatórios agora na manhã, bastante elucidativos, tem mais um para ser interrogado à parte da tarde, e tem a perícia nos telefones celulares, que, com certeza, nós vamos encontrar ali, diálogos, conversas sobre esse crime, que vão esclarecer os pormenores, de forma cabal e definitiva. Preso ou foragido, fora da cidade. Caso seja condenado, o próprio denacido. Ah, é aí que é o melhor, né, Fred? Porque latrocínio apenas vai de 24 a 30 anos de cadeia, nós temos dois latrocínios, pelo menos um estupro, nós temos sequestro e cárcere privado, então, e, assim, eu calcularia, assim, uns 80 anos de cadeia para essa dupla aí, que é o que eles merecem. E eu espero que a justiça seja feita, eu confio na justiça brasileira, eu tenho certeza que esse caso vai ter uma punição exemplar e vai servir essa investigação, essa operação, muito bem feita aí, junto com a polícia militar, vai servir para desestimular aqueles que pensam em praticar esse tipo de conduta. Essa operação teve o dia de hoje e ela continuará, porque tem ainda um indivíduo que está foragido e aí nós começamos a trocar informações, como dito aí pelo doutor Marcelo, essas informações chegaram à autoria. Nós da polícia militar já conhecíamos os quatro indivíduos, esses quatro indivíduos, eles cometem crimes variados no bairro e esses crimes, tráfico de drogas, outros crimes violentos, eles eram abordados sempre e chegamos à imagem. Essa imagem foi fundamental, uma abordagem feita por uma equipe que estava no turno de serviço, que deu para ver nitidamente que se tratava dos indivíduos que haviam sido contratados por essas duas vítimas. E diante dessas imagens, nós tínhamos já a convicção de que se tratava dessas pessoas, começamos, juntamente com os investigadores da Polícia Civil, o doutor Marcelo Marinho, a fazer contato, contatos com moradores do bairro. E esses moradores nos apoiaram bastante, nos passaram informações, até nós chegarmos hoje na prisão desses três indivíduos e que tinha cometido todo esse crime bárbaro aí, retratado pelo doutor Marcelo Marinho. Então, foi de essencial aí, importância, esse trabalho conjunto, que vamos continuar aí nos demais crimes aí que ocorreram aí no Ipatinga. São pessoas já com passagem pela polícia? Todos conhecidos de vocês? Sim, todos são conhecidos. Eles, eles trabalhavam para o tráfico de drogas de outros indivíduos que estão presos, tá? Indivíduos lá do bairro Esperança mesmo e eles eram violentos. Então, eles estavam, quem, quem, quem olhasse, vamos dizer assim, por lado deles e eles achassem que ele estava olhando de cara feia, eles iam lá e cobravam, batia, agredia, inclusive um dos indivíduos amigos deles, deles, ainda quando menor, recentemente, tinha cometido um outro crime de homicídio. Ele atirou na cabeça de um cidadão lá do bairro, também foi apreendido, eram amigos desses indivíduos. Hoje, todos esses que cometeram são maiores de idade e, como o doutor Marcelo disse, agora, a gente espera aí que vá para a justiça e que a justiça seja feita, isso em prol da família e de toda a população aqui de Ipatinga. E a prisão dos indivíduos, elas ocorreram dentro das suas próprias casas? Isso, apenas um deles estava na casa da namorada. Um desses indivíduos tentou fugir, ele, assim que ele soube que tinha viaturas, cumprindo mandados lá no bairro, ele evadiu pela janela, entrou na casa de um vizinho e foi esconder debaixo da cama. O vizinho nem sabia que esse indivíduo tinha evadido e estava ali naquele local. Então, foi muita persistência mesmo, o trabalho hoje foi executado de forma excepcional em conjunto com as polícias para que nós conseguíssemos aí prender esses três indivíduos. O terceiro não estava, pelas informações que temos aqui no local, senão seria preso também, mas pode ter certeza que as buscas continuam, as informações vão surgindo e pode ter certeza a família que nós não vamos descansar, nem nós, nem a polícia civil para prender esse quarto indivíduo que está foragido.